Tchau, por Deus! Nunca teve água tão marvinha igual a Tatenoa agora? A Prefeitura tá fazendo um trabalho recorde na água e no saneamento. Cuiabá ganhou até prêmio nacional. Antes, não tinha esgoto tratado nem pra metade da população. Agora, já chega pra mais de 80%. É menos esgoto a céu aberto e mais saúde pra nossa gente. Agora as crianças nem adoecem mais. Olá, hoje eu tenho um convite pra você que tem acima de 12 anos de idade. Porque é uma apresentação de teatro em que você vai fazer um passeio por Cuiabá em alguns pontos muito interessantes e é à noite. Dá pra imaginar aí um passeio noturno? É esse o nome do evento que está iniciando hoje, nesta sexta-feira, 20 de outubro. e já está com alguns dias com ingressos esgotados, hein? Bom, Grupo Tibanaré, que está encampando essa ideia, fazendo esse convite. E é com o diretor do grupo que nós vamos conversar hoje, Jefferson Jarssen. Obrigada, Jefferson, por estar aqui e aceitar o nosso convite. Fico feliz pelo convite, vai ser um prazer. Vamos lá, vocês estão começando hoje, né, dia 20, o passeio noturno, e vai até 18 de novembro, é isso? O que é esse evento, o passeio noturno? O passeio noturno, ele é um, a gente brinca que é um... É um espetáculo, né? É um city tour. A gente estimula as pessoas que estão entrando dentro de um city tour. Mas, aos poucos, ele vai envolver, sendo envolvido pelas lendas urbanas. Então, aí, conta a história do seu Chico, que é o guia turístico, o dono daquele ônibus, e que ele vai se deparar com a sua noiva, que é a noiva de branco. E aí, o público, ele vai entrando dentro de um processo, que é de uma relação amorosa entre eles, mas conhecendo o centro histórico de Cuiabá. E a gente... E a dramaturgia, ele pincela dois caminhos. Que é o caminho do passado, onde que é o caminho do seu Chico, que ele acredita naquela Cuiabá antiga. E o caminho do olhar da dona Maria, que é a ganhadora do ingresso VIP, que ela fala sobre o centro histórico hoje, do que a gente necessita do centro histórico, e sobre coisas que, às vezes, a gente deixa de lado, que acabam se tornando invisíveis pela sociedade. Bom, qual é o trajeto inicial? Vocês saem de onde e finalizam onde? A gente inicia na Praça Bispo, segue o Morro da Luz, Igreja de Soberedito, entramos na Rua da Voluntária da Pátria, passamos ali pelo MISC, pela Academia de Letras, pelo cemitério, logo seguimos para a Boa Morte, descemos o trajeto até a Praça Lancastra e finalizamos na Praça da República. Quantas pessoas envolvidas no espetáculo, não apenas na apresentação, mas por trás, para toda essa ideia, essa roteirização, como é que foi isso? Olha, assim, deixa eu fazer uma gênese, que acho que é importante. O espetáculo, a pesquisa, ele se iniciou em 2013. Então, a gente iniciou fazendo personagens e alguns atores à paisana para entender as reações das pessoas se deparando com as personagens. Porque a gente foi colocando várias lendas urbanas a partir das entrevistas com os moradores. Então, o grupo, ele passou por dois anos em processos de comunicação com a comunidade ali do Centro Histórico, tanto os moradores e também os moradores de rua, que nos acompanhavam durante os ensaios e passando feedback do que estava acontecendo. Então, a partir disso, a gente sentiu a necessidade de que precisava andar no Centro Histórico mesmo. Aí surgiu a ideia do ônibus. Onde que a gente coloca as pessoas, elas possam ter essa experiência de passar pelo Centro Histórico à noite, que é uma outra perspectiva de olhar. Isso é uma coisa muito importante. O Centro Histórico, de manhã e à tarde, é uma coisa. À noite, é outra coisa. A energia é outra coisa. Então, são 40 pessoas que entram dentro do ônibus e quatro atores em cena. Mas, por detrás, é uma equipe muito grande. Porque aí vem a questão de segurança, vem a questão da equipe que está com... As duas personagens, por exemplo, que estão na rua, ele tem uma equipe que é um motoqueiro e um motorista, que ele terminou a cena, pega a moto e sai correndo para ir para um outro ponto, para sempre o público ter a perspectiva que essas lendas estão em tudo que é lugar. E é muito legal porque, no final, as pessoas acham que são vários atores do Solso, quatro atores. Então, hoje, a gente tem uma média de 10 pessoas na equipe, por detrás, acompanhando quatro atores. Quem está no ônibus, tem esses momentos de descer ou não? Tem um momento de descer. Nós não vamos... Não vou dar... Não vamos dar spoiler, pode ir no cinema, mas assim, é só para... Eu falei no início já, justamente para alertar as pessoas que têm uma idade mínima. Ah, sim. Que é recomendável, né? Porque, assim, quando a gente ouve grupo de Banaré, a gente, assim, acho que quem conhece o seu trabalho, mas, às vezes, até não conhece, mas vê muito toda aquela cor, acha assim, ah, é criança, nós vamos levar a criança. Vai ter... Eu ainda brinquei aqui quando ele chegou aqui. Falei, vai ter adulto arranjando criança para levar, só para aproveitar e participar. Mas não, não é? Criança pequena, ela pode se assustar, né? Por que, então? Queria que você explicasse um pouquinho essa questão da idade e o porquê, de repente, não é recomendável. Tem uma coisa que... Assim, são vários pontos. O primeiro ponto é que o olhar da lucidade sempre é para a criança. E não é. A lucidade é para qualquer idade. É a forma de como que a gente conduz esse imaginário. E o passeio noturno, a gente conduz o imaginário para o adulto. Porque a gente, ali dentro daquele campo lúdico, a gente tem muitas discussões sociais. O olhar sobre o centro histórico, sobre alguns abandonos que existem ali na parte das arquiteturas históricas, são questionamentos também dentro do centro histórico. São lendas discutindo sobre o tempo presente. O tempo do agora. Então, quando chega uma criança para assistir, ela vai o quê? Ela vai cultir as cores. Ela vai ir para uma outra perspectiva. Criança mais concreta, né? Hoje, muita gente pergunta, né? O espetáculo é classificação 12 anos, mas aí tem pessoas que perguntam, o filho de 10, 8 anos. Aí a gente fala assim, olha, aí é só a responsabilidade. A gente aceita, tudo tranquilo, mas a perspectiva de olhar dela vai ser diferente. Quando ela vê a morte de 2 metros de altura, com um chifre gigantesco, com os olhos vermelhos, ou ela entra numa perspectiva imaginária e curte, ou ela se assusta, aí durante a noite você vai ter que cuidar dela, porque ela vai ter pesadelo. Porque vai ter pesadelo. E tem uma coisa que é também dentro do espetáculo, a gente tem trajetos. Então, por exemplo, tem um momento que a gente realiza um cortejo com os atores e com o público. Porque aí é o momento da perspectiva do público andando no centro histórico no período da noite. E às vezes a criança não tem esse acompanhamento. E é legal o adulto ir com uma certa liberdade para ele ir para a perspectiva do imaginário que é dele. A gente brinca muito que não existe uma infância. Existem infâncias. E neste exato momento, o passeio noturno, ele ativa as infâncias do adulto. Quando a gente sentava na calçada, na beira da calçada, ouvia nossos avós contando as histórias das lendas urbanas. Então é isso. Nossa, que bacana. E assim, a gente como adulto, a gente está precisando tanto, né? Depois de tudo que nós vivemos nesses últimos anos, tem muitos adultos perdendo um pouco desse ser criança ou tendo que enfrentar tantas batalhas na vida que deixa de lado a sua criança. Então é um carinho para si, viu, gente? Você que está assistindo que é adulto, acho que você vai levar seu filho, não leva você. É! É o dia seu! Como que faz para comprar o ingresso, Jefferson? Olha, o preço está super também em conta, né? Primeiro, assim, o ingresso, a gente teve uma discussão... Muita gente fala que a gente tinha que cobrar um valor absurdo, assim, que a gente... Primeiro, o Grupo de Maré vem de preferia, a gente vem de uma região que a economia, ela oscila muito, e a gente sempre fala que os nossos ingressos, ou é gratuito ou é popular. Então o ingresso é R$20,00 inteira e R$10,60. E R$10,60 também para a pessoa que tem o cartão de transportes. Porque uma coisa que é muito legal dentro do espetáculo, e a gente brinca que na última temporada era o momento que uma família descia de um ônibus para entrar no outro ônibus. Ou de uma pessoa com um carro importado chegando para assistir o espetáculo dentro do ônibus e alguns que nunca tinham pego o ônibus na vida. Então, assim, a gente fala que o espetáculo, ele consegue chegar em todas as classes sociais. E essa mistura, para a gente, é muito importante. Principalmente nesse momento que a gente precisa muito do humano. E para comprar, onde? E aí, para comprar, a gente está atendendo pelo Simpla. Então você entra no Instagram do Grupo Tibanaré, Grupo Tibanaré, e acessa o link que está lá na bio, onde estão todas as informações. Bom, vocês já estão com os primeiros, com a semana preenchida, né? Hoje, amanhã... A semana já está a ser. Então, gente, vai lá e garante, né? Até dia 18, você acha que pode haver aí uma demanda para estender esse tempo? Vocês pensam em fazer isso? A gente não consegue, porque existe também uma questão das regras de projetos, né? Hoje, esse projeto, ele tem um patrocínio pela Energiza. E a realização está pelo Ministério da Cultura, junto com o Grupo Tibanaré. Aí a gente tem apoio da Secretaria de Cultura do Estado e da Secretaria de Cultura do Município. Então, a gente tem uma data limite, que foi dia 18. E olha que a gente estendeu, dia 18, por causa do público. Então, tem que correr, tá? Vou falar aqui, porque nós vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu quero escutar mais sobre o Tibanaré. Eles têm muita história, gente, muita história. Então, anota aí, hoje, dia 20 está começando, vai até 18 de novembro, tá? O Passeio Noturno, o evento aí, que você faz um tour pela cidade, com um espetáculo envolvendo, né? Contando lendas e tudo mais. Entra lá no Grupo Tibanaré no Instagram, para você garantir o seu ingresso. 20 reais a inteira, 10 a meia, tá, assim, imperdível. E nós queremos saber um pouco mais de toda essa trajetória do Tibanaré, né? Vocês têm aí um espetáculo infantil, que é sucesso na China? Ah! A gente acabou, assim, acho que já tem uns... 10 dias, acho que 7 dias, que a gente chegou de Xangai, com o espetáculo Fio Fio Encontra Entre Pástros, que é o espetáculo que nasceu em 2013, como uma provocação do SESC, que o SESC convidou a gente para um... Foi assim, o SESC precisava de espetáculo de dança para criança. E não tinha espetáculo de criança para... Era pouquíssimo, eles encontraram só dois. Aí alguém lá do SESC falou assim, ó, entra em contato com o Tibanaré, que eles trabalham com um monte de coisa, trabalham com ações físicas e tal. E nessa época a gente estava estudando no Lamadão Cuiabano. E aí a gente estava falando assim, cara, por que não trabalhar Lamadão Cuiabano para criança? E poetizar e trazer o campo de comicidade. E aí eles entraram em contato e em 15 dias a gente levou um processo. Aí a gente conversou com o movimento Lamadão. Lamadão, eles também criaram, ajudaram na criação da trilha, a primeira trilha sonora, depois foi a Estela Serigade e o John Sturge, que poetizou a trilha. Ah, que legal. E aí nasceu o filme Encontro Entre Pastros, que é o espetáculo que está aí. A gente já criou uma trajetória internacional muito positiva. E participando do Shanghai Fashion, que é um festival direcionado para crianças, a partir de uma participação que a gente teve no IPEI, que é uma feira de negócios em Filadélfia. Olha, que fantástico. Por onde mais vocês já levaram os projetos do Tibanaré, Jefferson? Hoje o Fio Fio, ele já passou pelo Cavo Verde, Angola, Argentina, Chile, Estados Unidos, China, Holanda. E se não fosse a pandemia, a gente tinha uma agenda de 18 países. É, na época da pandemia? Na época. E foi tudo cancelado? Tudo cancelado. Nossa. E a gente tinha um contrato de dois meses na China. A gente ia fazer um circuito. E a China, da onde surgiu a pandemia, né? Sim. E a gente foi um dos primeiros a saber o que estava acontecendo. Porque a gente recebia os e-mails e falava assim, inicialmente era uma gripe, depois epidemia, depois adiamento total das programações, sem a gente saber o que estava acontecendo. Aí, quando a gente estava na Colômbia, a gente recebeu a notícia. Que estava lá, a pandemia, e aí, chegando na Itália, com total impacto. Caramba. O que que é isso? Porque você acabou de dizer aí, né? Um grupo que veio da periferia, que faz as suas apresentações, cobrando ingressos super acessíveis ou gratuitos. e chegar onde vocês já chegaram, porque vocês têm muito ainda o que eu, né? O que que isso representa? Você olhando toda essa história, o que que você sente, assim, Jefferson? Você imaginava? É louco isso, porque, assim, a gente brinca que a gente é meio trator. A gente vai indo. E não dá muita atenção para... Às vezes, a gente para, e as pessoas que vêm conversar com a gente falam sobre a questão da representatividade. Aí, a gente se depara, assim, caraca, a gente está fazendo muita coisa. E a gente está desde 2006, sem parar. E o grupo sempre teve esse olhar de empreendimento. Sempre. Então, a gente até para sair dos nossos empregos, a gente se organizou para isso. A gente sentou, se reuniu, e falou, vamos sair dos nossos empregos. Na época, eu trabalhava no Arsenal, ganhando muito bem. Eu fui lá, saí do outro trabalho. Empreenderam mesmo. E aí, a gente começou a focar. Então, era um sistema de, de manhã e à tarde, treinamentos, especializações, e à noite, foco em produção, de como vender o trabalho. Hoje, a gente explica que o Tibanaira são dois núcleos. O núcleo criativo, onde a gente tem todo o processo de criação, liberdade criativa. E o núcleo de produção, onde a gente estuda como vai vender. E esse estudar para vender, que é o X da questão, porque cada obra tem uma forma de venda. Cada empresa tem um olhar diferente sobre as obras. Então, assim, a gente ainda não tem compreensão. A gente até fala, assim, ah, não, a gente compreende, que a gente está tendo uma representatividade interessante e tal. Mas a gente ainda não sabe, assim, sinceramente. Eu acho que porque a gente está tão focado nas coisas, e fazendo as coisas acontecer, hoje a gente está entrando também na ação empresarial, que é uma coisa que a gente, uma época atrás, a gente estava muito tímido, e agora as empresas estão entrando muito em contato. Ah, que legal. E entrando em contato para contratar o Tibanaré, para falar sobre coisas temáticas, mas sem sair da estética do que é o Tibanaré. E isso para a gente é incrível, porque a gente continua na sala fazendo aquela coisa que a gente gosta, e entrando dentro de um mercado que a gente ainda está estudando e aprendendo. Mas a gente compreende que existe uma questão do espelho, existe o campo da referência, muita gente entra em contato para ter consultoria com a gente. A gente sente também que o olhar sobre o Grupo Tibanaré no Brasil também mudou muito. A gente brinca que quando a gente começou a rodar muito alguns estados, a gente falou assim, gente, quando os festivais começarem a ligar para a gente, para a gente poder enviar os materiais, alguma coisa está mudando. Aí começou. As pessoas pediram para a gente enviar o formulário. até de festivais que a gente nem imaginava que a gente ia ser aprovado. Ah não, é porque a gente quer vocês na abertura, a gente quer vocês no encerramento. E para a gente isso foi muito importante. Uma chancela, né? Porque a gente é o Brasil profundo. Que bonito isso, né? Então assim, as pessoas têm um grande receio de contratar o material que existe em Mato Grosso. E tem materiais incríveis em Mato Grosso. Então quando a gente apresenta, a gente ainda sofre muito com aquele olhar que a gente é de São Paulo ou é do Rio de Janeiro. A gente não é de Mato Grosso. Quando a gente vai para outro país, as pessoas ainda acham que a gente é de São Paulo, Rio de Janeiro ou Bahia. Eu já tive discussões ao vivo em Angola, por exemplo. Foi super engraçado. A pessoa falou que Cuiabá era da Bahia. Eu falei, homem, mas eu que moro em Cuiabá, você está dizendo que eu moro na Bahia. Porque é o olhar. E o Brasil é muito grande. Desconhecimento mesmo, né? E talvez tenha aí um pouco do preconceito, né? Mas a gente fica super feliz quando acontece da gente apresentar o Itaú Cultural e está lá a marca. Grupo de Manaré Cuiabá Mato Grosso. É como em todo o país que a gente está indo, a gente solicita. Coloca lá embaixo. Mato Grosso Brasil. Bacana. Porque isso é muito importante porque é uma questão de fortalecimento de rede. E esse fortalecimento de identidade vai mexendo. As pessoas agora, como diz um amigo, que ele estava olhando o material do Fio Fio, Fred Jefferson, as pessoas já sabem o que é Shakespeare. Eles querem saber o que é lambadão. E isso é muito bom. Que legal. E como é que está a programação de vocês? O Fio Fio vocês vão apresentar ainda esse ano por aqui? Não. Como é que tem algo mais para ser até o final do ano, no ano que vem? Tem novidades. Já pode anunciar. Pode, pode anunciar. Vocês vão ser os primeiros a anunciar. Olha. Olha. Então conta. A gente tem o passeio noturno. Em novembro, a gente estreia um novo espetáculo para criança, que é o Fuba Play. Que é um sistema diferente de interatividade com a criança. Ela entra dentro de um espetáculo game. Então todos os caminhos da personagem vão ser seguidos a partir de um dispositivo que elas vão ter em mãos para decidir os caminhos para onde pode ir a persona. Caramba. Então sempre o final vai ser diferente. Então quem perder? Ai, não posso levar minha criança, passeio noturno. Segura aí que no novembro vai ter. Fubá. Vai ter Fubá game. Bom, para a gente encerrar, Jefferson, alguma coisa que a gente não falou, que você queria também falar, contar? Ou vamos fazer o reforço aí para o passeio noturno? Gente, olha só. Aqui, aqui. O passeio noturno toda semana vai esgotar muito rápido. A gente já percebeu isso. Então até dia 18 de novembro, fica ligado lá no Instagram do Grupo de Banaré. A gente sempre vai estar lançando os lotes de ingressos. Por que a gente está fazendo dessa forma? Às vezes você compra o ingresso lá 10 de novembro e esquece. E aí acaba de alguma maneira perdendo a vaga. E são 40 vagas só para assistir o espetáculo. E a experiência é única. Você vai amar. Teve um coro por esse espetáculo. Por isso que a gente remontou o espetáculo. Mexeu em toda a dramaturgia de história. Deixando ele atualizado só para vocês. Então, passeio noturno. Vamos embora. Bacana. Jefferson, muito obrigada. Muito sucesso para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, Jefferson Jarsen, diretor do Grupo Tibanaré, fazendo esse convite então para você. Procura lá nas redes sociais o Grupo Tibanaré. Tem lá na bio o link para o Simpla. Vai para o passeio noturno. Se não, acompanha aí a programação deles nas redes sociais, porque aí em novembro vai ter para a criançada. E curta e compartilhe, né? Está valendo essa entrevista, né? Obrigada pela audiência. Até a próxima. Brincar, aprender, crescer. Onde é o melhor lugar para fazer tudo isso? É na escola. Resposta certa. Espia aí os novos SEICs. É cuidado das seis da manhã às seis da noite. E o kit uniforme escolar? A prefeitura criou e hoje é exemplo para todo o Estado. Tem tudo isso e muito mais trabalho acontecendo na educação. Trabalho sem parar de quem ama Cuiabá. Um pôr do sol espetacular assim você vê sempre em Cuiabá. Mas esses dois viadutos construídos com recursos próprios da prefeitura foram os primeiros da história. Pedala, Cuiabá! A prefeitura está pedalando forte na Avenida dos Trabalhadores. Obra destravada nesta gestão. E tem Contorno Leste, a maior avenida da história de Cuiabá, avançando sem parar. Trabalho sem parar de quem ama Cuiabá.